Vou vim cá Só a mim? Só eu? Vou vim cá Vou vim cá Eu faço o que? Vou vim cá Vem lá, tá? Fazer as cosquinhas Fazer as cosquinhas? Deixa eu ver o que tem embaixo do braço Papai Deixa eu ver o que tem embaixo do braço Deixa eu ver o que tem embaixo do braço Deixa eu ver o que tem embaixo do braço Tá, tu tinha três Três anos, né? Fomos embora Meu três anos E daí E daí Foi Meu Meu dezessete E daí E daí Depois vai Meu dezessito Tem dezessete agora, né? Aham Agora ia dezessete, sabia? Não sabia Mano É Dezessete E A Mano não é quinze? Não E a Carol, quantos anos tem? Três anos Três? E você tem nove anos Não E o papai, tem quantos anos? 11 anos E o dia do Lucas? Lucas tem três anos Também é igual a Carol? Será? Acho que é igual Tu acha que é igual? E outra coisa E a Bisa, a Bisa, tu acha que a Bisa tem quantos anos? 001 da pela assim De assim, sabia? 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 Sabia, mamãe? Sabia? Sabia? Eu sabia Obrigado, boa trabalho Boa trabalho Beira, Marcio Boa trabalho Doctor Stranger Marcio Tens Marcio Tens 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 Eu tenho o ano mais tempo que eu não tenho. Eu estou em Brasileiro quando eu tenho uma roupa de casas e é uma roupa de casas de casas. Certo, a qualidade não é boa. A roupa de casas continua a ser tão forte. Então eu vou para nós em Brasileiro, eu tenho uma roupa de casas de casas de casas. Eu tenho uma roupa de casas de casas de casas de casas de casas. Quê? Com a cara? Quê? Com a cara de casas? Não. Não quero mais Se você quiser, tem? Tudo é especial Isso é legal Esse é o primeiro lado Isso é pequeno Esse é puro ouro né? Acho que é É pra você Sim Sim Porque é caro não escolha Eu não gosto, e é caro Pandora Acho que Pandora tem mais puxera, noel e lingue Mas tem anel também, são bem bonitos Tem, mas puxera mais tem Tem mais puxera, mas anel também Aqui eu não gostei de nada Você quer ver dentro? É, eu quero ver dentro Ah, aqui Pandora tem né? Não muito grande, ele é mais pequenininho Esse é o que? O preço em vermelho é o preço de agora? Isso Eu quero experimentar Esse é azul também Ai que lindo Ai esse lindo também Bem brilhante Tem como lindo Qual é o melhor? Esse é Esse é É mas eu gosto de leite Esse é para ser gobo lingue Não É legal É legal Você não tenta fazer isso? Não Mas é grande Esse não pode dar mais uma olhada Qual é o seu nome? Eduardo Você dá? Estão gravando vídeo? Olá Eu espero que você tenha usado o seu diamante Você sabe quão caro é um diamante? Não, eu quero comprar um diamante Mas é muito caro Claro Vamos olhar ali na loja Não, eu não sei Mas você tem que ver Olha aquilo lá então Ai meu coração Lindo né? Não, o último também é lindo Não gostei do último Eu gosto do brilho É muito bonita Obrigado Olá Olá Tudo bem? Me fala O que você tinha imaginado de anel? Uma coisa mais simples Com bastante brilho Não muito grande Já gostei Acho que ele é muito alto Ah, sim Tem a versão mais baixa Ah, seja por isso É, sei que eu também Que lindo Esse é mesmo diamante? Sim Sim Se tem diamante, lindo É isso aí, concordo Se você quiser também Esse aqui igual Com uma composição maior Eu tenho, tá? Uhum É um anel que eu quero usar todo dia Todo dia? Tem que usar É, muito caro Mas não você gostar Gostei muito Não vai trocar? Não Tá Daqui a pouco mais a gente vai Tá O que ela tá vendo? Eu tomo banho Mas a Carol que tomou banho junto Pra tudo molhado Todos? Não Não Tem que usar Tem que usar Tem que usar Quando eu falo Tem que usar 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 Parabéns Obrigada Tchau, tchau Tem que usar Tem que usar Tem que usar 24 horas por dia Ai que lindo Eu falei Você precisa Dia Manda agora Tem que usar De nada De nada De nada Tem que usar 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 Ela disse Também Que quando Começa a ficar Um pouquinho preto Ou amarelo Take a loja And people repair For me Free People repair And make a beautiful Ah 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 Olá Tudo bem? Olá Tudo bem? É Coisas de Florianópolis Tchau 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 Tchau